Pela saca eu tenho passado, ô cheiroso Aí maluco, eu dei uma pavoradaça no bichão Mandei refazer e preparar a cozinha pra rodar com comando de válvulas Cabeçotes trabalhados e rebaixados, bro Aí, tem também... Crava de novo Aí maluco, eu dei uma pavoradaça no bichão Mandei refazer e preparar a cozinha pra rodar com comando de válvulas Cabeçotes trabalhados e rebaixados, bro Aí, ainda mandei um coletor de escape dimensionado, carburador, quadrigete Com acionamento mecânico, kit de óxido nitroso e sistema de ignição zero bala, compadre Depois eu gravo vocês, irmão Caralho, que porra é essa, maluco? Que doente, cara Pelo amor de Deus